É isso aí, Luiz. A gente aguardou um pouquinho depois do show do Lenny Kravitz para ele poder sentar aqui e bater um papinho com a gente. Eu vou perguntar o que ele achou do show. Primeiro eu vou lojar porque eu achei que o show foi realmente incrível. Então, gratulidades pelo seu concerto. Eu amei. Você conquistou o público. A banda é incrível também. O que você sentiu sobre o concerto? Eu venho para jogar e experimento o que vai acontecer. Então, foi uma boa noite. Foi uma boa noite. Obrigado, Luiz. Por que exatamente? Porque nós estamos vivos e estamos abençoados e estamos jogando música e isso é suficiente. Perguntei o que ele achou do show. Ele falou, a gente vem para cá para tocar e a noite foi muito boa. Eu falei, bom, mas boa exatamente por quê? Ele falou, pô, porque a gente está aqui fazendo tudo ao vivo, estamos aí para tocar e isso já é uma bênção por si só. Meu co-host, Luiz, falou com você antes de hoje e ela viu você conversar com o Chris Martin no hotel. Você planejou alguma colaboração? Porque eu sei que você colaboraou com muitos artistas como Madonna, Mick Jagger, Steven Tyler. Quem sabe? Você sabe, essa é a segunda vez que nos encontramos hoje. Oh, realmente? Isso é muito bom. Eu estou perto com a sua filha, que eu conheço há anos e anos atrás. Mas ele é um cara lindo. E, sabe, talvez vamos cruzar os passos e fazer alguma música. Bom, eu comentei que ele já colaborou com alguns artistas como a Madonna, Mick Jagger, Steven Tyler e a Luísa, a Violene Kravitz e o Chris Martin do Coldplay conversando hoje no hotel. Eu perguntei se eles estavam programando alguma parceria. Ele falou, ah, quem sabe, né? O Chris Martin é um cara muito gente boa. Eu sou amigo da mulher dele, né? A Gwyneth Paltrow, que ele já conhece há algum tempo. E ele falou, bom, quem sabe a gente cruza os nossos caminhos em algum momento. Eu vou perguntar agora sobre o álbum dele, o Black and White America, que eu vi no site do Lenny Kravitz, lennykravitz.com, que está com uma deluxe edition. Conte-me um pouco sobre a Black and White America deluxe edition. Bom, tem mais coisas. É deluxe. Deluxe. Não, tudo bem. Mas, não, contem-me, tem um livro especial, cheio de fotos, certo? É, e também o que eu amo é a deluxe versão de vinyla. É o meu favorito, porque a ideia original de futebol era um doble vinyl. Eu ainda acho em termos de álbuns. Eu amo álbuns. Eu me engano o momento em que você vai trazer um álbum para casa e, você sabe, você vai tirar isso de um pacote e colocar isso em cima e você se senta na sala e você escuta e você tem que se tornar. É uma ótima experiência. E hoje, claro, é uma arte perdida. Eu me engano também. Você me engano? Sim, eu me engano. Nós devemos ir escutar um álbum juntos, sabe? Você sabe? Ok. Ok. Tentei sobre a edição deluxe do Black & White America que eu vi no site do Lenny Kravitz, como eu comentei com vocês. E ele começou falando, é, pois é, uma edição deluxe. Eu falei, não, mas me fala mais um pouquinho. Eu vi que tem um livreto especial, lotado de fotos e tal. Ele falou, é, é que tudo na verdade começou com a ideia de ser um álbum de vinil duplo e eu sinto falta ainda dessa época em que a gente comprava discos e levava o disco para casa para escutar e, enfim, essa é uma coisa que eu gostava muito. Falei, bom, eu também. Então, alguns planos para você esteja em Brasil depois do concierto agora? T给 que ir amanhã. Eu tenho um show em Buenos Aires, mas vou ver em breve. Definitivamente. Eu vou ver aqui. Empeople? Para ter se ele tem algum plano para a estadia dele aqui no Brasil depois do show de hoje, ele falou, ah, eu tenho que ir embora amanhã, mas eu vou voltar com certeza, eu adoro aqui e quero passar mais tempo aqui no Brasil. Maravilha. Obrigada, Lenny. Obrigada por seu tempo aqui conosco. É bom encontrar você também. Obrigada. Valeu, gente.